A falta de energia aqui na rua Santo Antônio, no centro da cidade, começou por volta da meia-noite de ontem. Mas alguns pontos estão com energia. Um prédio, uma casa, tem energia elétrica, mas as casas daqui pra cima estão sem energia elétrica. Os moradores não sabem o que aconteceu, se foi um estouro de transformador ou se simplesmente a energia caiu. Alguns tentam ligar para a concessionária que afirma que não está sabendo de nenhum problema na linha de transmissão. Eles estão aguardando, agora já são 9h15 da manhã e até o momento não apareceu nenhum funcionário da concessionária para resolver esse problema. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TVSOU.